Polícia em ação. É polícia patrulhando os quatro cantos da cidade de Itumbiara. No início dessa tarde, a viatura do sargento Fernandes foi acionado para uma contravenção, ou no mínimo um ato infracional. É crime também, na verdade. É um jovem de 19 anos que estaria pinchando um muro na cidade de Itumbiara. Sargento, pinchar muro é crime. Se não for crime, é uma contravenção, né? O cidadão estava pinchando o muro, a segurança do local viu o mesmo lá no local e fez a detenção do mesmo lá. Nós tivemos o local e conduzimos ele à delegacia pela responsável. Foi feito o flagrante, inclusive ele estaria com o spray que estava pinchando. Ele falou alguma coisa, alegou por que ele estaria fazendo este ato infracional? Ele nos informou o que ele estava querendo com a pinchação. Segundo coisa, foi um vacilo por parte dele e ele foi até lá para cometer essa infração. Parece que ele alega ser a primeira e a última. É, pelo visto foi a primeira e segundo ele a última, né? Diante dessa situação ele foi conduzido até o DP, onde provavelmente vai ser lavrado um TCO. É, nós trouxemos ele aqui à delegacia e passamos à disposição da autoridade competente. O que passou na sua cabeça? O que foi que aconteceu? É, eu pensei que era responsabilidade, mas fazer isso não impõe responsabilidade, não. Mas você sabe que era um ato infracional, é contra a lei. Sim, contra a lei, mas é porque existem muitas coisas contra a lei. Então, uma coisa a mais, uma coisa a menos não faz diferença, não. Então, você estava protestando, é isso? Eu estava protestando. Você está protestando contra o quê? Contra a monarquia. A monarquia? Isso. Mas o Brasil é um país de república, não é monarquia. Mas república só para quem é monárquico. Eu não sou, então eu protestei. Você faz uso de substância? Só a cannabis sativa. Você fez uso no dia de hoje? Há três horas atrás, mas não me influenciou, não. Alguém te influenciou? O que aconteceu? Você pegou um spray e de repente, vou pichar esse muro? Amigo, influencia, não vão na onda. Com certeza, amigo. Mas no momento você estava sozinho? Mas a gente com certeza também tem coragem, mas é porque a gente empolga, não pode. Você então assume realmente que você estava pichando o muro? Eu disse para o meu amigo que ele podia ir embora, que eu ia assumir. Com certeza de boa. Você se arrepende? Arrependo, não faço mais, não. Saindo daqui, então você tem esse compromisso, não vai pichar mais um? Não, não, mais nada de errado. A polícia está realizando ações na cidade de Tumbiara, nos quatro cantos. Dessa vez, um jovem que teve ali um ato de bobeira, pichando o muro, que foi pego em flagrante e o mesmo foi conduzido. De acordo com informações, vai ser lavrado um TCO e o mesmo será colocado em liberdade, onde vai aguardar uma audiência para poder justificar este ato perante o juiz.